Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção da prova de matemática do concurso da Petrobras 2024. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. De uma forma rápida e simples, vamos corrigir todas as questões na íntegra para você, sem enrolação, beleza? Nós vamos corrigir de fato as questões para você. A gente não vai soltar só o gabarito, a gente vai mostrar a solução das questões. E no final, como sempre, nós vamos indicar, mostrar para você o nosso curso. Temos um curso específico focado na Petrobras. Então, você que não foi muito bem nessa prova, você que não estudou da forma correta e está atrás de um curso sério de matemática, fique até o final dessa correção que nós vamos te dar o caminho da vitória, o caminho para a sua aprovação. Agora, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel da mão e simbora. Primeira questãozinha na tela. Então, como é que funciona a prova do SEBRASP? É um texto para várias questões. Então, esse texto aqui, ele é para a questão 21, 22, 23 e 24, beleza? É um texto para várias questões. Então, vamos lá. Começando aqui o pagode. E você já sabe como começa a parada, né? Primeira coisa é interpretar. Então, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Vamos começar aqui interpretando a primeira questão. Vamos lá, família. Primeira, a 200 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, está localizada a plataforma P71, que atingiu em novembro de 2021 o topo da extração do pré-sal, 150 mil barris por dia. A plataforma pode estocar até 1,6 milhão de barris de óleo. A comunicação entre a plataforma e os navios próximos é feita via rádio, cujo transmissor tem um alcance máximo de 63 quilômetros. A potência do sinal de rádio, P, decai com a distância D, em quilômetros de acordo com a função exponencial tal, tal, tal. Sendo PO a potência de transmissão. Além disso, um robô submarino, que auxilia a plataforma, experimenta, quando está dentro da água, uma pressão P em atmosfera dada pela equação do primeiro grau tal, 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 na qual K é uma constante e H é a profundidade do robô em metros. Com base, julgue os itens. Então, vamos lá. Primeiro item. Para uma distância de 31,5 quilômetros da plataforma, a potência do sinal transmitido a partir da plataforma será igual a PO sobre 2? Vamos analisar. Então, interpretando aqui essa questão, ela é uma questão de função. É uma questão sobre função. Porque ele está falando sobre a potência. E quando falamos de potência, temos que analisar, temos que interpretar essa função. Então, eu já sei que a questão 21 é sobre função, função exponencial. Uma questão sobre função. E toda a questão de função, você já sabe, né? Tem um mantra MPP. Qual é o mantra MPP? Função rima com substituição. Então, é só você aplicar o mantra MPP. Função rima com substituição. Independente da função, cara, é sempre a mesma coisa. Função rima com substituição. Então, para matar a questão 21, eu tenho que usar essa função aqui. P de D é igual a PO vezes 2 elevado a menos D sobre 9. Então, qual é a pergunta aqui? Ele quer saber a potência do sinal para uma distância de 31,5 quilômetros. Então, aonde tem D, D de distância. Então, aonde tem D, eu coloco 31,5. Então, vai ficar P de 31,5. Função rima com substituição. Potência para uma distância de 31,5 quilômetros. P de 31,5 é igual a PO vezes 2 elevado a menos 31,5 divididos por 9. 31,5 divididos por 9 vai dar 3,5. Então, vai ficar P de 31,5 é igual a PO vezes 2 elevado a menos 3,5. Já posso parar por aqui, né? Porque, com certeza, isso daqui não é igual a P sobre 2. Isso daqui não é igual a PO sobre 2. Com certeza, essas potências são diferentes. Se são diferentes, esse item 21 está certo ou errado? Ele está errado. Não precisa continuar mais com a continha. Com certeza, isso daqui não vai dar PO sobre 2. Com certeza, não vai dar esse valor. Então, o item 21 estaria errado. Legal? Vamos lá. Próximo item. É o mesmo texto, tá? Só que agora eu tenho que analisar. Tenho que ver qual é o assunto dessa questão. Vamos lá. Método 250. Como resolver? Técnica R. Vamos lá. Vamos analisar o item para ver qual é o assunto. E a maneira correta de se resolver a questão. Vamos lá. Vamos analisar aqui o item. Se, a mil metros abaixo do nível do mar, a pressão sobre o robô submarino for de 101 atmosferas, então, a 2.534 metros, a pressão sobre ele será de 254,4 atmosferas. Então, analisando aqui o item, interpretando o item, estamos diante de mais uma questão de função. Só que agora é uma questão sobre função do primeiro grau, porque ele está falando do robô. Então, a equação que está associada ao robô é essa equação aqui. E, pelo formato dela, é uma equação do primeiro grau. Mas, independente da função, a forma de se resolver é a mesma. Eu vou utilizar aqui o mantra MPP. Qual é o mantra MPP para a gente resolver questões sobre função? Vamos lá. Repete aí na sua casa. A rima. A função rima com substituição. Então, eu vou fazer a mesma coisa. A função do robô é essa daqui. PH é igual a K vezes H mais 1. Então, para matar essa questão, eu preciso descobrir o valor da constante. Como é que eu vou descobrir esse valor? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para descobrir o valor da constante, eu vou usar essa informação aqui. Ele fala o seguinte. Se há 1.000 metros, presta atenção, escrivão. Se há 1.000 metros abaixo do nível do mar, a pressão do robô é de 101 atmosfera. Então, substituindo, ficaria o seguinte. P de H. P de H é a pressão. Então, ficaria 101 é igual... Pressão igual a 101 é igual a K vezes H, que é 1.000. Mais 1.000. Então, resolvendo essa equação, eu descubro K. Então, letra de um lado e o número do outro. Jogando um para o outro lado, vai ficar 100 é igual a 1.000 vezes K. Então, K vai ser igual a 100 divididos por 1.000, que vai dar 1 décimo. Opa! Já descobri o valor do K. Se eu tenho o valor do K, eu tenho a função, a modelagem da função. Então, a função seria essa daqui. P de H é igual a H sobre 10, mais 1. Aí, qualquer situação, eu consigo resolver agora. O que o problema perguntar, eu consigo resolver. Por quê? Eu já tenho o valor da constante. Então, eu já tenho a fórmula. Então, através da fórmula, eu consigo resolver o que o problema está perguntando. A pergunta é a seguinte, para uma altura de 2.534, a pressão é de 254,4 atmosferas? Aí, vamos lá. Aí, eu vou resolver. Vai ficar P de H, P de 2.534 é igual a 2.534 divididos por 10, mais 1. P de 2.534 vai ser igual a 253,4, mais 1. Aí, é a quantia de padaria, né? Pressão atmosférica para a altura de 2.534 vai ser igual a 254,4 atmosfera. É igual ao que ele colocou ali? Sim. Se é igual, o item está certo. Esse item aqui, na nossa prova, estaria certo. Então, função, rima com substituição. Então, deixa eu molhar a palavra aqui. E vamos meter bala na próxima questão. Como eu falei, temos quatro questões relacionadas ao mesmo texto. Está legal? Deu o xabum aqui na caneta, mas já está tudo sob controle, para cima deles. Vamos interpretar e vamos resolver. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Como interpretar, como resolver. Como interpretar método dos 50. Como resolver técnica R. Vamos lá, fazendo a leitura aqui da questão 23. Considerando um plano cartesiano, em que as coordenadas estejam em quilômetros, se a plataforma estiver na posição de coordenadas 00, então, um navio que estiver localizado nas coordenadas 50, 35, não será capaz de receber uma mensagem transmitida pela plataforma? Então, vamos lá. Essa é uma questão de geometria analítica, porque envolve distância. Distância entre dois pontos. Então, sempre que a questão trouxer essa ideia de distância entre dois pontos, a questão é de geometria analítica. Está legal? A questão é de geometria analítica. E para resolver essa questão de geometria analítica, sobre distância entre dois pontos, vamos utilizar a fórmula. Como é que é a formulazinha? Distância é igual à raiz quadrada de x₁ menos x₂ ao quadrado mais y₁ menos y₂ ao quadrado. Então, essa é a formulazinha de dar geometria espacial para a distância entre dois pontos. Lembrando que o alcance máximo é de 63 quilômetros. Então, a nossa referência é essa, que está falando que não será capaz. Ou seja, para não ser capaz, tem que ultrapassar isso daqui. Então, a gente vai fazer o cálculo agora. Distância entre dois pontos. Vamos lá. Distância entre dois pontos é igual à raiz quadrada. Aí começa a brincadeirinha. x₁ menos x₁ ao quadrado. É muito fácil. x₁ menos x₁ do outro. Vai ser 50 menos zero. Vai dar 50. Só que aqui vai ficar 50 ao quadrado. Mais o y₁ menos o y₁ do outro. Só que ao quadrado. 35 menos zero vai dar 35. Só que aqui vai ficar 35 ao quadrado. Distância vai ser igual à raiz quadrada, 2,500 mais 35 ao quadrado. É 1.225. 2,500 mais 1.225 vai dar 3.725. Isso daí vai dar aproximadamente 61 vírgula alguma coisa. Por quê? Aí você vai por aproximação. 3.600. Já a esquadrada de 3.600 é 60. Então está ali próximo. Então com certeza é 61 vírgula alguma coisa. Não chega a 62 não. É 61 vírgula alguma coisa. Então vamos analisar. A distância máxima para ter comunicação é de 63. Pois se a distância está em 61, vai ter comunicação. Então consegue ter comunicação. Não conseguiria ter a comunicação se passasse de 63. Só que não passa de 63. Então tem comunicação. Só que ele está falando aqui que não... Olha o que ele está falando. Não será capaz. Não será capaz de receber a mensagem. Não. Será capaz sim. É capaz de receber a mensagem sim. Por quê? É menos de 63. Então o item está o quê? Errado. Não será capaz? Está errado. Será capaz sim. Por quê? É menos de 63. Legal? Então esse item na prova estaria errado. Vamos lá. Último item relacionado a esse texto. Interpretar. Método 250. Resolver. Técnica R. É assim que funciona o método MPP. Método 250. Interpretar. Técnica R. Forma correta de se resolver. Então vamos lá família. Questão 24. Item 24. Caso a produção diária da plataforma P71 aumentasse a partir do valor de topo extraído em novembro de 2021, de acordo com uma progressão geométrica de razão raiz 2, seriam necessários quatro dias para preencher todo o reservatório da plataforma? Vamos analisar. Aqui ficou claro, né? É uma questão sobre PG. E para resolver, teríamos que usar a fórmula da soma. Mas nesse caso aqui, como é pequeno, nem precisa. É só a gente aplicar aqui a ideia da PG, né? A PG é só você multiplicar, não é isso? Constantemente. Então, está aqui, ó. 150 mil barris por dia. Aí ele está falando o seguinte, ó. Caso a produção diária aumentasse, né? A partir do valor de topo. Então, a minha referência seria 150K, 150 mil. Então, se ela vai aumentar segundo uma PG, no próximo dia já teria 150 raiz de 2. Porque é só multiplicar pela raiz de 2. No terceiro dia, seria... Deixa eu até botar aqui para você entender que eu estou multiplicando. Dando chabum na caneta. Olha lá. No terceiro dia, para saber no terceiro dia, é só eu pegar e multiplicar pela raiz de 2. Então, raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar 2. 2 vezes 150 vai dar 300. No quarto dia, é só eu multiplicar pela raiz de 2. É uma PG. Já seria 300 raiz de 2. Aí, se eu somar... Se eu somar essa galera aí, vai dar 150 mais 300, vai dar 450. Vai dar... Vai dar... Fiz besteira aqui. Vai dar 150. Vai dar 150 raiz de 2, não é isso? Vai dar 300, está certinho. Vai dar 300 raiz de 2. Então, esses seriam os valores dos 4 dias. Agora, eu vou somar. 150 mais 300 vai dar 450. Mais... Não é isso? Mais... 150 mais 300 vai dar 450 raiz de 2. Então, a raiz de 2 é aproximadamente 1.41. 1.41. Então, fazendo aqui a continha, teríamos o seguinte, 450 mais 450 vezes 1.41 vai dar 634,5. Mais 450 vai dar 1.084,5. 1.084,5. Então, isso aí representa 1 milhão e 84, aproximadamente. Só que a plataforma consegue estocar 1 milhão e 600. Aqui deu 1 milhão e 84, aproximadamente. Então, consegue comportar nesses 4 dias? Consegue. Só que olha o que ele está falando. Ó. Caso a produção de ar aumentasse segundo uma PG de razão, seriam necessários 4 dias para preencher todo o reservatório? Não, todo o reservatório não. Ela consegue comportar esse valor aqui, mas não preenche todo o reservatório. Porque todo o reservatório é 1.6 e aqui deu 1.084. Então, ela consegue preencher todo o reservatório? Não. Então, teria que ter mais de 4 dias. Então, esse item da nossa prova estaria o quê? Errado. Legal? Então, família. Renatão está voltando aí para arrebentar com mais um bloco de questões para você. Opa! Que bom te ter aqui. Vamos começar aqui. Essa parte aí. Marcão quebrou tudo nas primeiras. Eu vou agora. Vou deixar só a tela, tá bom? Vamos lá, ó. Ó, texto, já lê, vamos separar. Um helicóptero que transporta passageiros entre o continente e as plataformas de petróleo. Realiza, olha só, galera. Nós temos 25, 26, 27, 28 e 29 com esse texto. Então, o que a gente vai fazer? Para resolver a 25, o que você faz? Tem vários textos. Vai direto no item e aí você volta no texto para pegar só o da 25. Beleza? Vamos lá. Ó, a quantidade, ó, método dos 50. Sublinhar para interpretar. Vamos interpretar aqui, ó, a 25 para 25. Vai analisando o item. Vamos lá? A quantidade de maneiras distintas de se escolher, ó. A quantidade de maneiras distintas de se escolherem aleatoriamente cinco passageiros a serem transportados no helicóptero, de tal modo que três deles sejam mulheres. Ele fala que isso é igual a 10. Cara, então aí eu só tenho que pensar, para esse item, eu só tenho que pensar em como eu posso transportar os passageiros. E quando ele fala a quantidade de maneiras, eu já sei que é um probleminha de combinatória, porque o probleminha, a matéria que pede a quantidade de maneiras para algo acontecer é de combinatória. Beleza? Aí vamos lá para o texto, ó. Um helicóptero que transporta passageiros entre o continente e as plataformas de petróleo realiza apenas um voo pela manhã e uma pela tarde, sendo capaz de transportar cinco passageiros. Então, isso daí já estava lá embaixo. Além dos pilotos. Esse tipo de aeronave é bastante confiável e segura, mas produz bastante barulho. A rotação das hélices de um helicóptero pode gerar ruídos sonoros com intensidade de 120 decibéis. A intensidade de ruídos sonoros beta em decibéis é calculada por meio da fórmula. Está aqui. Mas eu não quero nada de fórmula. A quantidade de 0,10 a menos 12 é uma intensidade. A partir das informações, considerando que haja cinco homens e cinco mulheres aguardando o transporte do continente a uma plataforma. Opa! Eu preciso saber que tem cinco homens e cinco mulheres. Agora eu vou resolver. Quantos homens eu tenho? Cinco. Quantas mulheres eu tenho? Cinco. E agora eu vou ter que transportar no transporte. Presta atenção comigo. No transporte, galera, eu tenho, ó, são três mulheres. Só que o transporte eu levo cinco passageiros. Então eu vou ter que escolher, ó, número de mulheres aqui três e, consequentemente, dois homens no transporte. Porque o transporte são cinco passageiros. Beleza? Só que ele fala o que pra gente, galera? O que ele fala pra gente? Ó, de quantas maneiras eu posso fazer de tal modo que três sejam mulheres. Então eu tenho que ter nesse transporte três, opa, três mulheres e dois homens. Agora, quantas mulheres eu tenho, galera? Eu tenho cinco e eu vou ter que escolher três. A ordem tanto faz. Quando a ordem tanto faz, o problema é de combinação. Técnica R me diz que é combinação. Choribola? Então eu vou ter que fazer o quê? Uma combinação de cinco para três vezes, que é aí, né, combinação de cinco para dois. Choribola? É isso que eu tenho que fazer. E agora eu tenho que resolver isso. Como é que eu resolvo combinação com o método MPP, ó? Cinco abre três. Em cima vai ficar cinco vezes quatro vezes três. Isso que é cinco abre três. Você pega o cinco, aí três números, né? Você tem que ter três números e o cinco conta. Cinco, quatro, três. E embaixo é três fatorial, sempre, que é três vezes dois, vezes um. Vezes combinação de cinco para dois. Cinco abre dois. Cinco vezes quatro sobre dois fatorial, que é dois vezes um. Renato, e a fórmula? Isso daqui é um macete que a gente ensina passo a passo dentro do curso para Petrobras, tá? Então aqui é para a gente corrigir a prova. Então estou resolvendo aqui. Choribola? Quatro por dois dá dois. Três com três dá três. Quatro por dois dá dois. Então aqui sobrou cinco. Vou até separar para ficar bonitinho. Cinco vezes dois. E aqui sobrou cinco vezes dois. Cinco vezes dois é dez. Vezes dez, isso dá cem. Choribola? Cenzão. Qual é a alternativa? E aí, está certo ou está errado isso? Está errado porque ele falou que era igual a dez. Então isso está errado, essa brincadeira. Choribola? Errado. Maravilha. Vamos para a próxima. Ó, mesmo item. Vamos lá. Método dos cinquenta. Sempre assim. Você chega no item, cara. Você, óbvio, que na prova tu já vai ter marcado. Mas como você tem que analisar item por item, eu estou te ensinando a fazer cada item, tá? Ó, o que ele diz na vinte e seis? Se a probabilidade de o helicóptero sair atrasado no horário da manhã for de vinte por cento. Então a probabilidade dele sair atrasado três dias seguidos no período matutino será superior a um por cento. Ah, e o problema é de quê? Probabilidade. Probabilidade. Técnica R diz o quê? Probabilidade, galera. São três situações que eu tenho que me ligar. Quais são essas três? Caso geral, tá? Caso geral, regra do E. Tá bom? E regra do O. Show de bola? Regra do E e regra do O. Então vamos lá. Ó, ele diz pra gente, ele já dá, ó, a probabilidade de sair atrasado pela manhã é vinte por cento. Show? Aí ele pede a probabilidade de ele sair atrasado três dias seguidos. Então ele quer a probabilidade. Sair atrasado manhã um dia e atrasado manhã outro dia e atrasado manhã outro dia. Essa é a probabilidade que ele quer. Quem é que apareceu aqui? O E. Então estamos diante de um problema de regra do E. E aí é só multiplicar, né? Atrasado pela manhã no primeiro dia é vinte por cento. Vezes atrasado pela manhã no segundo dia, vinte por cento. Vezes atrasado pela manhã no terceiro dia, vinte por cento também. Show de bola? E aí como é que a gente faz isso? Ó, vou te ensinar um método aqui pra você já achar o resultado em percentual, tá bom? O método é o seguinte, você esquece os dois últimos, beleza? Como você esquece os dois últimos? Tu já vai entender. Você vai fazer a conta normal, você vai fazer vinte vezes vinte vezes vinte. Isso daí vai dar oito mil. Show de bola? Né? Dois vezes dois vezes dois é oito com três zeros. Agora, galera, o que a gente tem que fazer? Esquece os dois últimos. Como assim esquece os dois últimos? Você vai esquecer esses dois últimos símbolos aqui. Tá vendo? Essas duas últimas bolinhas aqui do percentual você vai esquecer. E aí vai contar quantas sobraram. Duas, quatro. E vai voltar quatro casos. É só fazer isso. Você volta quatro casos, já dá o resultado em percentual. Então você esquece aqui, ó. Vamos? Ó, volta quatro casos. A vírgula tá aqui, por quê? Sempre que um número não tem vírgula, ela tá do lado último. Então, uma, duas, três, quatro. Então isso dá quanto, galera? Isso daí dá 0,8%. Show de bola? Já é o resultado, já é em porcentagem, tá bom? 0,8%. Ele fala que é superior a 1%, então o item está errado. Show do milhão? Então, o item está errado. Maravilha? Ó, dois vezes dois, quatro, vezes dois, oito, com três zeros. Oito mil. Maravilha. Volta quatro casos, 0,8%. Item errado. Show de bola? Método do esconde os dois últimos. Isso aí. Você esconde os dois últimos e conta. As bolinhas ali. Se dá certo sempre ou só toda vez. Só toda vez pode fazer à vontade, tá bom? Vamos para a próxima. Questão 27. Ó, método 250, sublinhar para interpretar. Vamos lá? Vai direto no texto. Caso as hélices de um helicóptero façam 475 rotações por minuto durante o voo, então em um voo de 1 hora e 15, essas hélices girarão 35.625 vezes. Ai, meu Deus! Nem precisa do texto. Esse problema é o quê? Regra de três. Regra de três e a ideia de você usar o sistema de medidas, né? Técnica R faz o quê? Transforma e vai-se embora. Beleza? Transforma e vai-se embora. Vamos lá? Transforma e vai embora. Tá bom? Então, vamos lá. Ele faz 475 rotações por minuto, ou seja, em um minuto. Aí, ele quer saber quantas rotações, x rotações, vai fazer em uma hora e 15, ó. Uma hora e 15, galera, já passa isso para minuto. Uma hora são quantos minutos? 60 mais 15, isso dá 75 minutos. Então, aqui vão dar 75 minutos, quanto eles vão fazer. Tá bom? Então, transforma a hora, regra de três com sistema, unidade de medida, né? Sistema de medidas. Sistema de medidas. Show? Escrevi aqui para ficar claro para você. Então, o que é que tu faz aí? Multiplica cruzado, por quê? Quanto mais tempo, mais rotações. 1 vezes x dá x. Então, a conta vai ser 475 vezes os 75, né? 475 vezes 75 dá exatamente 35.625 rotações. É isso que ele fez, beleza? Então, o nosso item aqui está certo. Opa, calma aí. Nosso item aqui está certo. Maravilha? Show do milhão, show do milhão. Vamos para 28, questão pesada, né? Porque a gente vai trabalhar agora com log. E log é horrível para você, né? Então, vem comigo. Método dos 50, sublinhar para interpretar. Vem comigo. Vamos lá. Direto no texto. Considerando que o limite seguro do nível sonoro, para que não haja danos auditivos, seja 70 decibéis. Então, a intensidade sonora gerada pelo barulho de um helicóptero é 100 mil vezes maior que o referido limite. Meu Deus! Aí não tem jeito. Eu vou ter que voltar aqui. Já está marcado. A rotação de hélice de helicóptero pode gerar ruídos sonoros com 120 decibéis. Essa é do helicóptero. A intensidade de ruídos sonoros beta em decibéis é calculada por meio da forma. Ó, log. Opa! O problema é de quê? Log. Técnica R. Diz o quê para a gente? Função rima com substituição. Não é isso? Função rima com substituição. Tá? Função rima com substituição. Show de bola? Agora, vamos lá. Simbora. Vamos ver aqui primeiro o helicóptero. Vamos achar qual é a intensidade. Por quê? Você vai precisar substituir. Quando ele diz que são 120 decibéis, vou botar aqui helicóptero, tá? Primeiro vamos ver do helicóptero. Beleza? Helicóptero. Do helicóptero. Beleza? A do helicóptero, galera, o que acontece? A rotação do helicóptero são 120 decibéis, ou seja, beta é igual a 120. Então, eu vou ter que substituir nessa fórmula. Beta é igual a 10 vezes log na base 10 de I sobre I₀. Sendo que I₀, galera, é 10⁻¹². Então, você vai substituir isso daí. Onde tem beta, vai botar 120. Vai ficar 120 igual a 10 vezes log de I... Opa, calma aí. Log de I sobre 10⁻¹², que é o valor de I₀. Ele não botou para quê? Para te complicar. Ele só quer complicar a tua vida. 10 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, a gente fica com 12 igual a log de I sobre 10⁻¹². Como é que a gente resolve o logaritmo? A gente eleva e iguala. Aqui é 10, né? A gente vai elevar e vai igualar. Então, vai ficar I sobre 10⁻¹² igual a 10⁻¹². Coisa linda! Coisa linda! Estou resolvendo logo. No dia da prova, vai demorar. Chuta não, deixa em branco e vai fazer outra coisa, né? E aí, está dividindo aqui, vai para lá multiplicando. Então, fica I igual a 10⁻¹² vezes 10⁻¹². Bases iguais, a gente repete e some. Então, isso vai ficar 10⁻¹². A 12⁻¹², logo, I é 10⁻¹². O I vale quanto? 1. Então, essa intensidade aqui é 1. Maravilha! Essa é do helicóptero. Agora, eu tenho que ver a da... O limite sonoro, né? O limite sonoro, do limite sonoro. Vamos lá? Vou fazer aqui a minha divisória. Agora, eu tenho que ver do limite sonoro. Será que é a casca grossa essa questão, né? Limite sonoro. Vamos lá? No limite sonoro. Vem comigo. O limite sonoro, galera, você tem que o beta é 70. São 70 decibéis. Ele falou aqui para a gente, ó. Estava lá atrás. Então, eu tenho que achar essa identidade. Sabendo dessa forma, beta igual 10 vezes log. Aí, o 10 aqui embaixo não precisa colocar, porque quando não tem, já é ele. I₀, sendo I₀ igual a 10⁻¹². Coisa linda! Vamos substituir? Vai ficar 70 igual a 10 vezes log de I sobre 10⁻¹². Choro, milhão? Aí, ó. Vai embora. Esse, dividindo. Fica 7 igual log de I sobre 10⁻¹². Como aqui é 10, o que eu vou fazer? Vou elevar e igualar. Mesma coisa do anterior, está vendo? Vou elevar e vou igualar. Então, vai ficar como a parada? Vai ficar I sobre 10⁻¹² igual a 10⁷. Show? Então, I vai ser igual a 10⁷ vezes 10⁻¹². Por quê? Está dividindo, vai multiplicando. Então, o I aqui é 10⁻¹⁵. Show de bola. Esse é o I do limite sonoro. A LP fala o quê para a gente? Então, a intensidade sonora gerada pelo barulho do helicóptero é mil vezes maior que o referido limite. Como é que eu faço para isso? Para resolver. Eu vou pegar a do helicóptero, a intensidade do helicóptero e vou dividir pela intensidade do limite sonoro. Qual é a intensidade do helicóptero? 1. Qual é a do limite sonoro? 10⁻¹⁵. Correto? 1 sobre 10⁻¹⁵. Ah, como é que eu resolvo isso, Renato? Cara, 10⁻¹⁵ só para jogar para cima isso daqui. Potência, ou então, vira... Você tem duas maneiras de fazer. 10⁻¹⁵, você joga ele para cima e ele fica positivo. Aí você fica com 1 vezes 10⁵. Correto? Para fazer essa divisão. 10⁵ é 100 mil. Então, é realmente 100 mil vezes maior o nosso item estar certo. Choribola? Ou então, você pode fazer assim, 10⁻⁵ fica 1 sobre 10⁵. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, fica 1, 10⁵. Deu no mesmo. Tá bom? O item estar certo. Esse é aquele tipo de questão que a gente vai fazer o quê? No dia da prova, vai pular. Por que vai pular? Porque vai tomar tempo, né? Agora, vamos lá. Questão, cara. Essa questão aqui é da trigonometria. Vamos lá quebrar, falando sobre período. Vamos lá. Método dos 50, sublinhar para interpretar. Vem com o meu. Se o som produzido por um helicóptero tiver frequência de 40 Hz, então, a frequência 40 Hz. Então, a onda sonora correspondente pode ser modelada pela função em que S₀ é a amplitude da onda e T é o tempo em segundos. Como é que eu vou fazer isso? Galera, isso daí é trigonometria. Não precisa olhar para lá para cima. E isso está totalmente ligado, né? A técnica R está totalmente ligado ao período da função. Beleza? Período e frequência. Tá bom? E frequência da função. Beleza? Então, vamos lá. Comigo. Primeira coisa. A frequência... Frequência... É o inverso do período. Beleza? Do período. Primeira coisa que você tem que saber. A frequência é o inverso do período. E uma outra coisa muito importante é que você tem essa função aqui, ST igual a S₀ vezes seno de 80π vezes T. Se você quiser encontrar a frequência, já vou falar direto da frequência, porque é o que ele pediu. Ele está falando de frequência, né? A frequência é 40 Hz. Então, se você quiser encontrar a frequência, você vai pegar esse cara que está multiplicando aqui, o T, sempre, sempre, sempre. Vai pegar esse cara que está aqui, 80π. Se fosse 100π, você pegaria 100π. Vai pegar 80π. Vai lembrar que esse carinha aqui, o 80π, ele é igual a 2π vezes a frequência. Sempre. 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 Se você quiser achar a frequência da função seno, cosseno, blá, 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 você vai pegar aqui esse 80π e vai fazer 80π igual a 2π vezes a frequência. Show de bola? E aí vai achar a frequência. Está bom? É, 2π vai para lá, então a frequência fica 80π sobre 2π. Show? Corta o π com π, 80 por 2 dá 40. Então, a frequência é 40. O item está o quê? Certo. Acabou. O item está certo. Beleza? Mas você também pode fazer pelo período, né? Porque o período, para achar o período, até porque fala-se mais nas aulas sobre o período, para achar o período, né? O período é, quando você pegar, mesma coisa, você vai pegar esse cara que está multiplicando o T aqui dentro, que o T, no caso, representa o X, né? Da função seno, você vai pegar 80π, é igual a 2π sobre o período que eu vou chamar de π. Beleza? Vai fazer isso. É só uma outra maneira. Se você quiser ir direto na frequência, vem aqui. Questão pediu a frequência, vem desse jeito. Questão pediu o período, faz isso, 2π sobre π. Ou, eu já vou falar o que você pode fazer, tá? E aí, como é que fica a brincadeira? Multiplica cruzado, vai ficar 80π vezes o período, igual a 2π. Período fica, eu chamei o período de π, tá? 2π sobre 80π. Corto π com π, 2 com 80, o período é 1 sobre 40. Como a frequência é inversa do período, é só inverter. Se o período é 1 sobre 40, a frequência é 40, dá no mesmo. Você pode fazer dessas duas formas. te mostrei para ir direto ou para achar o período. Se você só quer saber essa aqui, não tem problema. Você sempre vai fazer, vai achar a frequência, ah, se pedir o período, o período, a frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Então, se fosse, se quisesse o período aqui, era só você inverter, 1 sobre 40. Dá no mesmo, você tem essas duas formas de fazer. Então, esse item está o quê? Certo. Show? Certo. Beleza? VT está certo, frequência de 40 Hz. 40 Hz, é isso que acontece. Show de bola? Vai ser modelada por essa. Show? Certíssimo. Bora para a próxima. E agora, agora o Marcão está chegando aí. Fechei aqui, o Marcão está chegando aí. Te mostrei duas maneiras para fazer, porque são a mesma coisa, representam a mesma coisa. Você fica com essa, porque provavelmente você viu o período. Porque é mais falado para achar período do que propriamente a frequência. Mas eles botaram e a gente fez aí. Show de bola? Então, o Marcão está chegando, daqui a pouco eu volto. Tamo junto. Fala, família. Beleza? Voltamos com mais um bloco de questões da nossa prova do Sebrasp. Para cima deles. Vamos lá. E você já sabe como começa a parada, né? Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá, família. Para cima. Uma distribuidora comprou x unidades de barris de petróleo por 415 reais o barril e y unidades de metro cúbico de gás por 2 reais o metro cúbico, pagando 23 milhões e 695 mil. A quantidade de unidades dos dois produtos comprados totalizou 490 mil unidades. Acerca da situação e os itens a seguir. Aí a mesma coisa, né? Agora temos o item 30, 31 e 32. Beleza? Vamos lá. Item 30. A distribuidora comprou 435 mil metros cúbicos de gás. Então, vamos lá, família. Interpretando aqui o primeiro item, para descobrir essa quantidade, nós precisamos resolver um probleminha envolvendo equações. A gente vai ter que resolver um sisteminha, um probleminha, envolvendo equações. E qual é o bizu para resolver um problema envolvendo equações? Nós vamos utilizar aqui a técnica TTE, junto com o método da Mulher Maravilha. Transformando textos em equações. Primeira coisa, a gente vai transformar o texto em equação. E depois de transformar em equações, nós vamos aplicar o método da Mulher Maravilha. Vamos lá. Primeiro, vamos montar a equação. TTE, transformando textos em equações. A primeira equação que eu vou montar. Vou botar o Y na frente, tá? Porque ele está querendo a quantidade de gás. Então, vou colocar o Y na frente. Vai ficar Y mais X é igual a 490 mil. Ou seja, Y unidades de gás mais X unidades de barril tem que dar 490 mil. Transformando textos em equações. Montei minha primeira equação. Qual seria a próxima, né? A do dinheiro. Cada unidade de gás custa R$2,00. R$2,00 o metro cúbico. Então, Y unidade seria 2Y. Mais 415 o barril. 415 o barril. Como eu tenho X unidades de barril, vai ser 415X. 415X. E isso tem que dar 23.695.000. 23.695.000. Então, TTE, transformando textos em equações. Agora, vamos aplicar o método da Mulher Maravilha. Porque com o método da Mulher Maravilha, a gente não usa a substituição, a adição, nada disso. A gente já faz o cálculo direto. Aí, é bem mecânico. Vamos montar aqui a continha. Primeiro, a variável que está na frente. Y. Vai ficar Y é igual. Menos em cima, menos embaixo. Aí, como é que vai ficar a continha? Vamos lá. Vamos armar aqui a continha. Deixa eu aumentar aqui. Porque a conta é grande. Então, primeira coisa. Vamos armar uma continha. Y é igual. Menos em cima, menos embaixo. Aí, vamos lá. Vamos multiplicar agora em forma de V. Mulher Maravilha. Em forma de V. Ó. Vou formar aqui um V. Primeira perninha do V. Aí, eu vou multiplicar. 1 vezes 415. Terminou embaixo? Fica embaixo. Agora, eu vou subir. Eu vou ver. ó. 415 vezes 490 mil. Vai dar 203. Milhões. 350 mil. Vai dar essa continha chata aí. Agora, quem vai e volta. Quem vai e volta. Aí, eu vou voltar aqui, ó. 23 milhões e 695 mil vezes 1. Vai dar 23 milhões e 695 mil. 1 vezes 2, ó. Vai dar 2. Terminou embaixo? Fica embaixo. Aí, tudo lindo, ó. Agora, é só fazer ali a continha, ó. Método da Mulher Maravilha. Vê se não formou o símbolo ali da Mulher Maravilha. Aí, é só dar o fatality agora. Fazendo essa continha aqui, ó. Vai dar 1 milhão. Vai dar 179. Milhões e 655 mil. Divididos por 413. Fazendo essa continha bizarra aí, vai dar 435 mil. Deixa eu até conferir aqui. Vai ver se dá isso mesmo. 179,655. Dividido por 413. Vai dar 435 mil. Então, o item 30 estaria o quê? Certo. Legal. Então, aqui, realmente, a continha era bem chatinha. Então, esse item 30 é um probleminha envolvendo equações. Vamos lá. Passando agora para o item 31. Interpretar. Resolver. Vou marcar uma prova salgada, hein? Cara, é isso aí. Petrobras. Não tem jeito. Vamos lá. Se houver dois aumentos sucessivos de 10, projetados para o preço do barril de petróleo, para cada um dos próximos dois meses. Então, esse preço daqui a dois meses será inferior a 500. Então, questãozinha de porcentagem. Vamos aplicar aqui o arrasto. O arrasto, arrasto. Ó, 415. Dá até para aplicar o CVM, mas eu vou aplicar aqui o arrasto, ó. 10% de 415. Para achar 10%, basta você voltar uma casa. Vai dar 41,5. 415 mais 41,5 vai dar 456,5. 456,5. É isso? Agora, vou dar mais um aumento. Não são dois aumentos? Agora, vou dar mais um de 10%. 10% de 456,5. Baixar 10% basta voltar uma casa. Então, é 45,65. Mais 456,5 é quantinho de padaria? 456,5 mais 456,5. Isso aí vai dar 502,15. 502,15. É inferior a 500? Não. Não é inferior a 500. Então, esse item na nossa prova estaria errado. Legal? Então, questãozinha tranquila, né? Essa aqui bem tranquila. Vamos lá. Passamos para o próximo item. Deixa eu molhar aqui a palavra. E vamos que vamos. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Técnica R. Como resolver. Como interpretar. Como resolver. Vamos lá. Deixa eu até voltar aqui no meu cantinho. A matriz, a inversa da matriz dos coeficientes C é dada pela matriz tal, tal, tal. Então, questãozinha bem objetiva, né? Sobre matriz inversa. Inversa. A gente vai aplicar aqui um macete. Um macete em três passos, né? Um macete para calcular a matriz inversa de uma matriz 2 por 2. A gente vai aplicar o macete em três passos. Primeira coisa, primeiro passo. Achar o determinante de C. Então, determinante é a diagonal principal menos a diagonal secundária. 415 vezes 1 vai dar 415. 2 vezes 1 vai dar 2. 415 menos 2 vai dar 413. Então, primeira etapa, ok. Já descobri aí o determinante. Segundo passo. Qual seria o segundo passo? Vamos lá. Trocar os elementos da diagonal principal e mudar o sinal dos elementos da diagonal secundária. Então, deixa eu apagar aqui, ó. Vou começar a brincar aqui, ó. Montar a minha matriz inversa. Então, o segundo passo. Esse é o primeiro. Segundo passo. Eu vou trocar a posição dos elementos da diagonal principal. E vou trocar o sinal dos elementos da diagonal secundária. Tá? Então, a diagonal principal, ó. Eu vou trocar esses caras de posição. E a diagonal secundária. Eu vou trocar o sinal. Então, vai ficar menos 2 e menos 1. Tá? E o terceiro e último passo, pra montar a minha matriz inversa, eu tenho que dividir essa galera pelo determinante de C. Ou seja, eu vou dividir todo mundo, toda essa galera aqui, por 413. Então, a matriz inversa seria essa daqui, ó. Essa seria a matriz inversa. Então, olhando ali, ele só errou no seguinte, né? Esse item aqui tá errado. Ele só errou no seguinte, ele esqueceu, né? De dividir. Pelo determinante de C. Por isso que a questão tá errada. Ele não dividiu. Vou botar aqui. Ele não dividiu. Pelo determinante de C. Ele fez certinho. Ele trocou os elementos da diagonal principal. Trocou o sinal da diagonal secundária. Só esqueceu de dividir a galera pelo determinante de C. Então, esse item aqui estaria errado. Legal? Agora, Renatão tá voltando aí pra arrepiar mais um bloco de questões pra você. Vamos lá, pra cima deles. Opa, voltei e vamos lá falar sobre essa questão. Ó, já vou falando. Questão 33 e 34 devem ser anuladas. Mas eu vou te falar o porquê. Tá bom? Método dos 50. Sublinhar. Para interpretar. Eles deram mole num detalhe aqui. E eu vou falar com vocês. Ai, meu Deus. Aí tu pula de alegria, né? Vamos lá. É, 16... Vamos ver. 16 pessoas praticam vôlei. Vamos ver. Em uma plataforma de petróleo, por vez, 166 pessoas ficam embarcadas para a manutenção da operação. Enquanto ficam embarcados, os empregados têm acesso a espaços para esporte e lazer. Como academia, quadros de esportes e sala de jogos. Nas quadras de esporte, é possível praticar futsal, basquete e vôlei. E do total, ó, do total de trabalhadores da plataforma. São 166, né? 58 praticam futsal, legal. 26 praticam futsal e basquete. Quem pratica vôlei não pratica nenhum outro esporte. Não tem interseção dos três. 84 praticam apenas um esporte, legal. E 48 não jogam basquete. 48 não jogam basquete. Ah, o problema é de que, Renato? Conjuntos, né? Conjuntos. Técnica R. Diz o que pra gente? Diagrama, porque tem três, né? Vamos montar o diagrama. Vamos lá montar o diagrama aqui comigo, beleza? Diagramas. Simbora lá, fazer aqui meu diagrama. Lindo, coisa linda, meu diagrama. Eu vou... Não, tá no limite, eu não vou sair ainda não. Então, você tem aqui, tem aqui, opa, tem aqui e tem aqui. Show? Aí, eu vou botar que aqui é a galera do futsal, F. Aqui é a galera do basquete e aqui é a galera do vôlei. Maravilha. Então, vamos lá. Vem comigo, galera. Ó. É... Total, 58 praticam futsal, tá? 58 futsal é isso aqui. 26 praticam futsal e basquete. E, ó. Quem pratica vôlei não pratica nenhum outro esporte. Então, aqui eu posso botar que é 0, 0 e 0. Porque quem pratica vôlei não pratica nenhum outro esporte, é que é 0, 0 e 0. E aí, eu volto nessa informação que diz que 26 praticam futsal e basquete. Então, aqui é 26. Aqui são 26. Porque é futsal e basquete, 26. Não tem ninguém que faça vôlei também. E aqui ele diz que 58 praticam futsal. Então, 58 praticam futsal. Pra eu chegar ali em só futsal, eu pego 58 menos 26. Show? 58 menos 26, isso daí vai dar 32. Beleza? 32, é. 2, 32. Aí, ó. 84 praticam apenas um esporte. Então, 84 praticam apenas um esporte. 84, galera, é a galera do futebol, do basquete e do vôlei. É a soma desses três caras. Maravilha? Não dá pra saber ainda porque não tem ninguém ali do basquete. E aqui é que mora o problema da questão. 48 não jogam basquete. Galera, quando ele diz que 48 não jogam basquete, quem não joga basquete é quem joga só futebol, quem joga só vôlei e quem tá do lado de fora também, que não pratica nada. Inclusive, o próximo item pergunta o quê, ó. Um total de 56 pessoas não pratica nenhum esporte na plataforma. Tá vendo? Total de 56. Aí, eu vou colocar letras aqui pra você entender melhor o que a gente tá falando. Então, eu vou botar aqui B de basquete, V de vôlei e N de nada. Beleza? N de nada. Maravilha? N de nada. Show de bola? N de nada. Então, vamos lá. Aí, você monta as equações, tá? Eu já tô te mostrando o que tá errado. Te mostrando errado, vou nem perder tempo, porque pelo jeito que ele pediu, você chegaria ao resultado, eles estariam certos itens, só que ele teria que ter falado assim, ó. E 48 dos que praticam pelo menos uma atividade não jogam basquete. Aí, estaria certo. Faltou essa formação. Ele fala que 48 dos que praticam alguma atividade, que foi o que eles pensaram. Porque aí, tu consegue chegar que aqui é 16, que aqui vai ser 16, né? Aqui, 48 menos 32, aqui vai ser 16. E aí, tu resolve e mata a questão tranquilamente, os dois itens ficam certos. Mas ele não falou. Então, aqui, ó. 48 não jogam basquete. 48 não jogam basquete, pode ser quem joga só futebol, só vôlei e quem não joga nada. Beleza? Esse foi o erro deles. E aí, você vai ver que vai dar um valor negativo. Olha só. Essas informações aqui, ó. 84 praticam apenas um esporte. Então, primeira informação aqui, eu vou botar uma aqui. 84 praticam apenas um esporte. Então, 32 mais V, né? 32 mais V, né? Mais V, esqueci de botar aqui. 32 mais quem pratica basquete, mais quem pratica vôlei, é igual 84. Maravilha? E aí, depois ele diz o quê? 48 não jogam basquete. Quanto? 2 aqui. Quantos não jogam basquete? 32 mais V mais N é igual a 48. Show de bola? Aí, vamos deixar isso aqui bonitinho. Ainda tem a terceira, que é todo mundo, né? Total são 166 pessoas. Então, quando tu somar 32 mais 26, 26, né? Mais B, mais V, mais N, isso tem que dar 166, beleza? Eu vou sair daqui para não atrapalhar, beleza? Aí, vamos começar a mexer aqui. 32 está somando, vai para lá e diminuindo. B mais V é 84 menos 32, ó. 84 menos 32. Show de bola. Aqui vai dar 52. Aqui. V mais N vai dar 48 menos 32, que dá 16, né? 48 menos 32. Dá 16. E aqui, né? 32 mais 26, galera? Dá 58. Vai para lá e diminuindo. De 1 a 6, 108. Então, você vai ter que B... Você vai ter que B... Mais V mais N é igual a 108, beleza? E aí, já dá para a gente achar o valor do N ali, beleza? Como é que eu faço para achar o valor do N? Está vendo aqui que B mais V é 52? Eu vou substituir aqui, ó. Então, vai ficar 52 mais N igual a 108. Logo, N é igual a 108 menos 52. Isso daí vai dar 56. Então, eu tenho que o N aqui, ó, vale 56. Só que aí tem um grande porém. Eu sei que... Olha nesse caso aqui, ó. V mais N é 16. Então, você vai ter V mais 56 igual a 16. Logo, V é menos 40. Cara, como é que você vai ter menos 40 pessoas que praticam vôlei? Não tem como. Ou seja, essa questão deve ser anulada. Essa questão entra com recurso, pois ela deve ser anulada. Tanto a 33 quanto a 34. Porque a 34, ele diz, um total de 56 pessoas não pratica, beleza? Mas isso acontece quando o valor do V aqui, galera, é menos 40. Como é que eu vou ter menos 40 pessoas participando? Não tem como. Então, essa questão deve ser anulada. Como é que você pode interpor recurso? Solicito a anulação do problema. Pois, no enunciado, considerando que 48 não jogam basquete, eu consigo chegar que eu tenho menos 40 pessoas que fazem vôlei. Vocês podem botar exatamente essas contas aqui para eles justificando. Está mais matematicamente, está justificado. Por quê? Se ele bota ali, é aí dos que praticam futebol, 48 não jogam. Dos que praticam futebol, não. Perdão. Dos que praticam pelo menos uma atividade, futebol, basquete ou vôlei, 48 não jogam basquete. Aí cairia certinho a questão. Mas, essa questão deve ser anulada, beleza? Entrem com esse recurso. Podem mostrar, solicito a anulação, pois a questão está mal elaborada. Os que de Tange, 48 não jogam basquete. Ficando a seguinte, aí bota o diagrama, bota as contas e tudo mais. Essa questão é passível de anulação, beleza? Se eles vão anular, não sei. Mas, é passível de anulação. Total, está errada a questão. Não dá para ter menos 40 jogando vôlei. Vai dar ruim, beleza? Então, o Marcão está voltando aí para fazer com vocês. Estamos juntos. Eu volto daqui a pouco para finalizar. Valeu. Fala, família. Beleza? Voltamos com mais um bloco de questões para você. Vamos lá. Cuchilou, cachimbo cai, hein? E você já sabe, né? Sublinhar para interpretar. É tudo 2,50 neles. A altura h que uma bola alcança em relação ao solo, em metros, é descrita pela função tal, tal, tal. Em QD, é distância em metros, desde o chute até a bola tocar novamente no solo. Com base nas informações, considerando 3,14 como valor aproximado de π, julgue os itens. Aí, mesma história. 35, 36 e 37, tá? São relativos a essa questão. A função quadrática apresentada represente a altura do movimento efetivo da bola. É necessário que D pertença ao intervalo de 0 a 12? Vamos lá. É uma questão de função do segundo grau, né? Só que, para resolver essa questão aqui, a gente tem que construir o gráfico. A gente tem que construir o gráfico da função. E, para construir o gráfico da função, a primeira coisa que a gente tem que encontrar é a raiz. E, para encontrar a raiz, temos que igualar a função a 0. Então, menos D ao quadrado sobre 12 mais D, eu vou igualar a 0. Vou botar o D em evidência, vai ficar menos D sobre 12 mais 1 igual a 0. Então, ou D é igual a 0, ou menos D sobre 12 mais 1 é igual a 0. Então, temos aqui duas raízes, né? Vai ficar D igual a 0. Resolvendo ali, vai ficar D igual a 12. Então, já encontrei aqui as raízes. Se eu tenho as raízes, tem como eu montar aqui a função. Altura e distância. Como a função tem que obedecer aqui a questão, o gráfico tem que estar em sincronia com a questão, não faz sentido valores negativos para a altura. Por quê? Olha o que ele diz aqui. Em que a distância D, em que D é a distância em metros, desde o chute até a bola tocar novamente o solo. Então, ela vai fazer isso daqui. Ele vai chutar, ela vai atingir uma altura máxima e vai tocar o solo. Então, essa é a trajetória da bola. E aonde ela vai tocar o solo? Justamente nas raízes. Seria o 0 e o 12. Não faz sentido aqui valores negativos para a altura. Porque ela tem que percorrer essa trajetória, desde o chute até tocar novamente. Então, essa vai ser a trajetória da bola. Então, realmente, esse item está certo. Para que a função apresentada represente a altura do movimento efetivo da bola, que é o que? Desde o chute até ela tocar novamente o solo, é necessário que D esteja entre 0 e 12. Está certo. Está ali. Então, esse item está certo. Então, aqui era só uma análise do gráfico. Nada mais que isso. Está bom? Vamos lá. Vamos lá. 35. Interpretar. Método do I50. Resolver. Técnica R. Vamos lá. Interpretar. Resolver. Item 36. Se a altura ser o diâmetro de uma bola de 20 centímetros, ser o diâmetro de uma bola é 20 centímetros, então, o seu volume é inferior a 4 mil centímetros, a bola tem o formato de uma esfera. Então, ele está perguntando aqui o volume da esfera. Acabou. Se é o volume da esfera, estamos diante de uma questão de geometria espacial. Uma questão de geometria espacial sobre volume. Volume de quem? Da esfera. Como resolver? Aí, o aluno tem que lembrar da fórmula. Qual é a fórmula do volume da esfera? 4 terços de π R³. Aí, vamos lá. Só substituir. Volume vai ser igual a 4 terços. π 3,14 R³. Se o diâmetro é 20, o raio é 10. Então, vai ficar 10³. Resolvendo ali a salada, vai ficar 4 terços vezes 3,14 vezes 1.000. Vai dar 4 vezes 3.140, divididos por 3. Isso aí vai dar 12,560, divididos por 3, que vai dar 4.186,66. É inferior a 4.000? Não. Não é inferior a 4.000. Então, o item estaria o quê? Errado. Só que aqui, o aluno malandro colocaria o π valendo 3, aí daria 4.000. Só que, com certeza, vai dar mais, porque o π é maior que 3. Então, você poderia aplicar essa malandragem. Então, fazendo ali a continha, deixa eu até refazer aqui. 3,14 vezes 1.000, vezes 4, 12,560, divididos por 3. Dá isso mesmo. 4.186,66, aproximadamente. Então, o item estaria o quê? Errado. Legal? E, para finalizar esse bloco, vamos lá, item 37. Como interpretar? Como resolver? Legal? Como interpretar? Como resolver? A altura máxima da bola atinge... A altura máxima que a bola atinge é superior a 4 metros? Vamos lá. Aí, ele está falando do y do vértice. É questãozinha muito batida de função quadrática, de função de segundo grau. Então, para achar a altura máxima, a fórmula é essa daqui. Menos Δ sobre 4a. Então, aqui, questão de função, só que aqui ele quer a altura máxima. E, para achar a altura máxima, eu tenho que aplicar a fórmula. Menos Δ sobre 4a. Então, vamos lá. Δ, b², vai ficar 1², menos 4ac. Então, Δ vai ser igual a 1. É isso? Δ vai ser igual a 1. Então, a altura máxima vai ser menos Δ, menos 1, sobre 4, sobre 4ac. Ou seja, vai ser 4, sobre 4ac, mais sobre 4a, que é menos 1 sobre 12. Aí, teríamos a altura máxima, seria igual a menos 1, sobre menos 1 terço. Simplificando ali, vai dar menos 1 terço. Menos 1 dividido por menos 1 terço vai dar 3. Isso aí vai dar menos 3 metros. Então, a altura máxima que ele atinge seria de 3 metros. É superior a 4? Não. Então, o item estaria errado. Legal? Renatão, está voltando aí para quebrar mais algumas questões com você. Beleza? Um abraço. Tamo junto. Opa, estou de volta aqui para a gente finalizar, fazer essas 3 últimas questões. Vamos lá comigo? Lembrando que você tem que ver aí qual é o tipo da tua prova, porque as ordens podem estar diferentes, mas os itens são os mesmos, tá bom? Vamos lá, ó. Método 2,50. Sublinhar para interpretar. Vem comigo detonar. Viu? Até rimou, ó. Cara, pula o texto, né? A área da quadra de vôlei é igual a 162 metros quadrados. Opa, problema é de quê? Geometria plana. Ele quer o quê, galera? Área. Técnica R. Diz o que é a área. Aí eu tenho que ver qual é a figura. Provavelmente, quadra de vôlei, retângulo, tá bom? Área. Vamos lá, ó. Uma quadra de vôlei mede 18 por 9. Acabou. Ele quer a área. Essa questão aqui é questão dada da prova. A área foi 18 vezes 9. A área é essa. 18 vezes 9. Beleza? E 18 vezes 9 dá 162 metros quadrados. O item está certo. Acabou. Essa você não pode errar. Beleza? Área, retângulo, base vezes altura. Choro, milhão? Bora para a próxima. Vamos para o item 39. Vamos lá? Ó, método 250, sublinhar para interpretar. Vem comigo. Uma quadra de vôlei, ó. Vamos lá. Pula, vai para o texto. Se após um saque em que a bola seja lançada de uma altura de 1,20 do solo, um saque, né? A bola passar para a quadra adversária sem tocar na rede. Então, nessa situação, entre o saque e a rede, a bola percorrerá mais de 9 metros, ó. Entre o saque e a rede, a bola percorrerá mais de 9 metros. Ai, meu Deus. E aí? Problema de quê? Cara, esse problema aqui, cara, literalmente, é um problema de interpretação, né? Ideia geométrica. Literalmente. Imagina só. Aqui está a quadra. Vou desenhar aqui a quadra, tá? Vou desenhar a quadra. Não tem nenhuma parte da matemática para te mostrar, para te falar, ó, isso daqui é isso. Não tem. É basicamente interpretação. Beleza? Aqui, ó, é o meio da quadra. Como tudo na quadra tem 18 metros, tudo na quadra tem 18 metros, aqui eu vou ter 9 metros. Vamos botar que a pessoa vai sacar aqui. Ela vai sacar aqui de uma altura de 1,20. 1,20. Correto? 1,20 do solo. O solo está aqui. Ela vai ter uma altura de 1,20. Ó, aqui está o solo. Ela vai ter uma altura de 1,20. Show? Show de bola? Vou botar até assim, ó. Para pegar uma ideia de 3D. Vai estar aqui do solo, 1,20 do solo. Beleza? Estou fazendo plano. Cara, a rede, ela é assim, mais ou menos, a rede, ó. A rede está aqui e ela tem 2,20, olha aqui, ó. Uma quadra de voo, 18 por 9, a gente vai ver, sendo a altura da rede igual a 2,20. Então, a rede está aqui com 2,20. 2,20, tá? Aí, a pessoa vai sacar. Para sacar, ela não pode encostar aqui. Então, cara, ela vai sacar, vai vir aqui, ó. Vai sacar. Vai passar a rede. A bola. Onde vai cair, eu não sei. Aí, ele diz que estão nessa situação, entre o saque e a rede, a bola percorrerá mais de 9 metros. Isso, obrigatoriamente. Por quê? Se ela saca daqui, daqui até aqui tem 9 metros. Ela tem que sacar antes desses 9 metros. Ela não pode nem tocar aqui. Então, vai ter mais de 9 metros. Logo, o item está certo. Tá bom? O item está certo. Beleza? Porque vai ter mais de 9 metros, porque ela vai sacar aqui. A pessoa saca 1,20. Então, ela saca daqui, a bola passa e vai ter mais de 9 metros, porque ela tem que estar antes da tela. Ah, não concorda. Cara, se tu não concorda com essa questão, você pode entrar com recurso. Com ela. Porque você tem que ter um conhecimento prévio de vôlei. Saber que saque é o momento que está aqui, é o momento da partida. Saber que saque a pessoa tem que estar antes da linha, ele não pode bater na linha. Se ele pisar na linha, não vale o saque. Então, se você quer entrar com recurso, entra. Conhecimento prévio, blá, blá, blá. Eu não sei nem como falar para você o recurso sobre isso. Mas é cabível. Se você quiser entrar, pode entrar. Eles vão dar? Eu acho que não. Tá? E tem certo para mim, porque obrigatoriamente vai ter mais de 9. Mais de um conhecimento espacial aqui. Né? Não vai rolar. Vai ser obrigatório mais de 9, porque ele não pode bater aqui. Tá? E tem certo. Mas tem essa situação de você entrar com recurso, tudo mais. Se você quiser achar, vai em cima dessa base. Ah, tem o pré-requisito de conhecer as regras de vôlei. O que é um saque, blá, blá, blá. Que não está no edital. Então, vale a pena. Se você achar que deve. Beleza? Show de bola. Bora fazer aqui a última. Bora lá? Ó, método 2,50, sublinhar para interpretar. Vem comigo. Ó, 40. Se BAC igual a 60 graus, então no instante em que bateu na bola, a jogadora estava a uma distância inferior a 5 metros do ponto em que a bola tocou a quadra. Vamos para o texto. Uma quadra de vôlei média 18 por 9, 2,20. Em uma partida, uma jogadora bate uma bola que estava a 3 metros de altura. Começou. A bola viaja em linha reta até tocar o chão. Então, a bola viaja em linha reta até tocar o chão da quadra adversária. Essa jogada pode ser representada por um triângulo retângulo ABC, de tal forma que os vértices A e B correspondam respectivamente ao ponto que a bola foi batida. Então, A é o ponto de bola batida. E ao ponto que a bola tocou o chão. E o segmento AC corresponde à altura da bola em relação ao piso da quadra, no momento em que a jogadora bateu na bola. Então, vamos lá. Problema de triângulo retângulo, né? Mas como ele botou um ABC ali, já vai direto para o triângulo egípcio, né? Problema de triângulo egípcio. Egípcio. Acho que é assim que se escreve. Técnica R. Você pode usar seno, cosseno, tangente, essas coisas todas. Beleza? Seno, cosseno, tangente. Pode usar, né? Que são os ângulos ali. Ou o macete que eu vou te dar aqui. Então, vamos lá. É basicamente isso aqui, ó. A questão. Você vai desenhar um triângulo. Está horrível. Está horrível esse meu triângulo. Pronto. Está aqui o triângulo. Aí, ó. Diz que estava. É AC, a altura da bola em relação ao solo. Então, aqui é A, aqui é C e aqui é B. Beleza? Então, a altura da bola em relação ao solo aqui são 3 metros, porque ele fala que a bola estava 3 metros de altura. Ela viajou em linha reta até tocar lá. Beleza? E aí, galera? Ele quer. Se B é C igual a 60. Esse triângulo é retângulo aqui em C. Por que ele é retângulo em C, galera? Porque ele diz que a altura AC representa a altura. A altura é perpendicular. Forma ângulo de 90 graus. Está bom? Aí, ele diz, ó. Se B é C é igual a 60, então aqui vale 60 graus. Beleza? E ele fala, então, no instante em que bateu na bola, a jogadora estava a uma distância inferior a 5 metros do ponto em que a bola tocou na quadra. Então, a distância da jogadora, que é aqui, até onde ela tocou na quadra aqui. Ele quer essa distância. Quer X aqui. Quer essa distância. Beleza? Então, no instante em que bateu na bola, aquela bateu na bola aqui no instante A, a jogadora estava a uma distância inferior a 5 metros do ponto que a bola chegou. A distância dela tem que ser calculada no solo. É essa. Beleza? Aí, galera. Você pode jogar aqui tangente, porque você tem o cateto oposto e tem o adjacente. Tangente de 60. Correto? Bom, vamos jogar. Como é que é tangente de 60? Tangente de 60 é o cateto oposto. Existe o X sobre 3. E tangente de 60 é a raiz de 3. Então, é a raiz de 3 igual a X sobre 3. Coloca 1 e cruza. Eu tenho que X é igual a 3 raiz de 3. Beleza? Ah, mas como é que eu vou saber se é assim? Cara, a raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Ela é maior. Aí, você teria que saber isso. Não tem jeito. X é 3 vezes 1,7, que dá 5,1 metros. Então, arredondando para 1,7, isso daí dá 5,1 metros. Tá bom? E ele diz o quê? O jogador estava em uma distância inferior a 5 metros. Estava inferior? Não. Então, o nosso item estava errado. Item errado, porque ele estava em uma distância superior. Beleza? Outra maneira de fazer é você fazer assim. Tangente de 60. Cara, 60, se aqui é 3, aqui vai, obrigatoriamente, no macete, né? Oposto ao de 30, é metade da hipotenusa. E oposto ao de 60, é metade da hipotenusa raiz de 3. Se aqui é 60, que é, obrigatoriamente, aqui vai ser 30. Oposto ao de 30, é metade da hipotenusa. Oposto ao de 60, é metade da hipotenusa, que é 3, raiz de 3. Já mataria sem sujar a prova. Beleza? Você já mataria sem sujar a prova. Maravilha? E aí, cairia na mesma situação. Show do milhão, né? Fechamos aí a correção dessa prova. Espero ter te ajudado. E se você já quer se preparar para o próximo concurso da Petrobras, vem estudar com a gente pelo nosso curso, que te ensina tudo isso. Tudo que está aqui está dentro do nosso curso, estava dentro do premonição que a gente botou. Tudo, 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 tudo. Toda a teoria do básico ao avançado. Nosso curso para a Petrobras, você vai ter matemática e português, as matérias básicas, onde você vai ter, ah, eu não tenho base, não tem problema. Você vai ter um curso de matemática básica, tá bom? Depois você vai ter o curso de matemática completo para a Petrobras, curso de financeira completo para a Petrobras, curso de português completo para a Petrobras, tudo focado na Sebrasp. Se tiver dúvida, você vai ter o suporte ao aluno para tirar dúvidas das aulas e das questões. E, além disso, tem um curso de exercício de matemática da Sebrasp, curso de exercício de português da Sebrasp, e tem um cronograma para a Petrobras para você seguir todo o conteúdo. Ah, Renato, qual vai ser o meu investimento? É só você somar esses valores, seu investimento seria 2.056. Meu Deus, cara, primeiro salário já paga isso, mas eu vou te dar um desconto se você comprar hoje. De 2.056 por apenas 12 de 40,98 no cartão de crédito. Você pode parcelar em 12 vezes, ou em até menos. Em 12 vezes, esse é o valor, 40,98. Primeiro salário, você já recupera. E se você pagar à vista, no cartão ou no Pix, tem mais desconto. Sai a 397, beleza? Ah, Renato, mas eu só quero matemática. Se você só quer matemática, manda mensagem para a minha equipe no telefone que está aqui na descrição, que eles vão entrar em contato com você e vão te mandar o link, beleza? Mas é isso. Vem com a gente para você passar no concurso. E Petrobras vai abrir e quando abrir você tem que estar bem preparado. Choribola, te vejo nas aulas do curso. Espero ter te ajudado com essa correção. E vamos juntos rumo à Petrobras. Um grande abraço. Até a próxima. E aí Obrigado.